Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A sede e distribuição de tapes informam para o desligamento de energia na próxima terça-feira, 18 de abril, da 1h30 da tarde às 6h30 da tarde, nas ruas Getúlio Vargas, Borges de Medeiros, Coronel Pacheco, Coronel Vasconcelos, Felicíssimo Alfonsim, Rua João Ataliba Wolf e Rua Osvaldo Aranha. O motivo do desligamento são a implantação de postes de baixa tensão e recondutoramento de redes de baixa tensão. Locais próximos a essas ruas poderão ser atingidas pelo desligamento. A SEM informa que os serviços serão realizados somente em condições climáticas favoráveis ao serviço.